salve salve rapaziada beleza hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre um pássaro que provavelmente você nunca ouviu falar na sua vida e nem nunca viu ele que é o rei do bosque opa basicamente rapaziada nesse vídeo vou falar sobre a alimentação dele o que ele mais gosta de comer na natureza e aquilo que você mais vai poder servir para ele em ambiente doméstico se vocês gostarem desse tipo de conteúdo e quiserem saber mais sobre essa espécie depois eu faço um vídeo sobre curiosidade sobre essa espécie basicamente cara o rei do bosque gosta muito de comer semente groto de árvore larvas algumas flores e inseto e logicamente eventualmente frutas também porra tudo isso então beleza já que ele come semente que tipo de semente você vai poder fornecer para o seu rei do bosque basicamente cara hoje em dia você pode comprar uma mistura pronta de curió azulão canário ou galo de campina e pode estar servindo aí para o seu rei do bosque é verdade aí a gente entra na questão de sementeira de capim que tipo de sementeira você vai poder fornecer para ele eu não sei aquele arroz com feijão rapaziada que é o pendão de alpinte, braquiara, miã, pareço rosto do mato, capim pé de galinha ou capim coçaguela aí também tem o capim duro tá ligado dependendo da sua região você vai achar outros tipos de sementeira de capim também você pode estar testando com ele sem problema nenhum porque ele é um pássaro que também come semente tá igual já falei no máximo que pode acontecer é ele rejeitar a semente que você está fornecendo para ele deixa de pressura e pega no meu... aí você me pergunta mas e as larvas aonde que eu vou dar larva aonde que eu vou achar larva aonde eu vou comprar larva para dar para o meu rei do bosque cara basicamente se você mora em um prédio mora em prédio não mora em apartamento tá você simplesmente pode comprar a larva de tenebro e fornecer para o seu rei do bosque tá agora se você não tiver aonde comprar mas você mora em uma casa que tem um terreno tá você pode simplesmente cara pode estar servindo larva de cupim para ele ou larvas de bichinho da laranja que geralmente a galera usa para pescar ou simplesmente dando larvas de bichinho do coco que ele também vai comer tranquilamente aí a gente entra na casa da fruta rapaziada por fruta é uma coisa muito fácil cara geralmente eu sempre vou aconselhar você fornecer para ele frutas de época como goiaba banana laranja manga amora jabuticaba e por aí vai rapaziada fruta não tem fronteira é uma questão só de você testar e ver se ele vai gostar dessa fruta que você está servindo para ele ou não é tá bom beleza aí a galera vai ficar um pouco preocupada com a questão das flores beleza onde que eu vou arrumar flor para dar para o meu rei do bosque cara basicamente o rei do bosque cara como ele come algumas flores tá ele gosta de algumas flores não quer dizer que você precisa ficar pegando flor para fornecer para ele tá a não ser que você consiga achar a flor de ipe amarela a flor de mulungu ou simplesmente a flor de chanana se você não achar que você não achar nenhuma dessas flores ou não tem na sua região você simplesmente pode estar servindo para ele néctar de beija-flor que vai estar amenizando um pouco essa falta das flores na vida dele porque o néctar de beija-flor é geralmente realmente focado mais em pássaros que tem esse tipo de hábito alimentar agora vamos falar sobre a parte boa que é o inseto que tipo de inseto que você vai fornecer para ele para ele cara basicamente a mesma coisa que eu citei ali no começo tá você pode estar servindo para ele o cupim o grilo tá você pode servir para ele a formiga a lada você pode servir para ele o atanajura o inseto se viri que também vai servir tranquilamente aí para o seu rei do bosque aí a galera vai me perguntar cara como você não falou nada sobre a ração estrusada e a farinhada cara se ele tiver hábito de comer ração e farinhada eu realmente aconselho você servir a ração e a farinhada tá e que tipo de ração então você vai fornecer para ele cara basicamente como o hábito alimentar dele é bem bem amplo digamos assim você pode fornecer cara uma ração estrusada de azulão curió passado preto trinca-ferro galo de campina porque porque ele tem uma alimentação parecida com todos esses pássaros então você pode estar servindo a ração desses pássaros para o seu bosque também em questão da farinhada rapaziada você pode estar servindo uma farinhada para ele uma CC2030 uma papa de ovo uma farinhada a base de insetos tá que também vai servir muito bem para o seu rei do bosque aí a gente entra na questão digestiva da areia calcária e o osso de silva a areia calcária ajuda na digestão beleza além de fornecer cálcio e o osso de silva geralmente mais fornecer cálcio e dá uma leve amolada no bico mas eu não aconselho você deixar o osso de silva o ano inteiro geralmente é bom deixar só na muda de pena beleza então rapaziada eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se esse vídeo te ajudou comenta compartilha deixa o like para o canal fique ligado que em breve tem mais tamo junto até a próxima